E mano, o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é de 200 dólares em PUSD É 200 dólares, criptomoeda, você vai receber, você pode sacar 200 dólares pra sua conta no mesmo menu E pra você participar do sorteio desses 200 dólares, é só você entrar no link do sorteio que tá aí na descrição E participar desse gleam, é a coisa mais fácil do mundo, fechou? Vamos lá pro vídeo Salve, salve rapaziada pra quem não conhece, eu sou o Saulo E manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um novo jogo NFT que vai começar E esse novo jogo é o Warspace.io É um jogo que tá muito semelhante ao farm do Farmsworld Que é um dos jogos mais consolidados da Redbox E é tipo uma rede da Binance Smart Chain Só que a Redbox é um pouquinho diferente, eu vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo E manos, uma coisa interessante sobre o Farmsworld que tem um mecanismo muito parecido com esse novo jogo No caso, o novo jogo que tem um sistema parecido com o Farmsworld Eu tô aqui com o Matos Nakal, fala comigo, Matos Fala da rapaziada, beleza? Fala com o Matos, rapaziada Ele entrou no Farmsworld, bem no comecinho, bem no comecinho mesmo E ele entrou com 50 dólares Matos, conta pra mim quanto você chegou a tirar no dia durante a alta do Farmsworld Cara, eu cheguei a tirar durante uma semana e meia E eu fiz 2 mil reais por dia com as ferramentas que eu tinha no Farmsworld Então tipo, ele entrou com 50 dólares Aí o jogo foi rendendo Aí ele foi reinvestindo o dinheiro que ele tava farmando Durante quanto tempo você ficou nesse processo de reinvestimento, Matos? Ah, foram uns 3 meses, 2 meses desde quando começou Ele ficou tipo, colocou 50 dólares, botou fé no jogo Não colocou dinheiro mais na conta dele Ele foi reinvestindo a grana farmada E aí depois ele acertou em cheio, tá ligado? Ele acertou na mosca Tipo, a ferramenta que ele tinha comprado por 50 dólares Tava valendo na época quanto, Matos? Nesse período aí? 5 mil mais ou menos dólares Então tipo, ele teve uma valorização de... Ah, ele teve uma valorização de mil vezes? Não, 100 vezes 100 vezes, 100 vezes Então tipo, aquele item que do comecinho ele comprou por 50 Tava valendo 5 mil dólares Só que nesse processo todo Ao invés dele ficar retirando o dinheiro Ficar retirando migalhinha e migalhinha Ele foi só reinvestindo Então no final das contas Na hora que essa ferramenta já tava valendo 5 mil dólares Você tinha outras ferramentas já criadas também, né Matos? Então tipo, no total durante essa alta Você tinha mais ou menos quanto em item? Tava com um total de 25, 40 mil dólares Vocês tem noção, guys? Que é entrar num jogo com 50 dólares E bater um pico de mais ou menos 150, 200 mil reais Que graças a Deus, 50 dólares A maioria das pessoas que estão assistindo esse jogo Tem condição de tipo, investir sem pegar dólares Não é o caso do vídeo de hoje Já vou deixando claro Não é o caso do vídeo de hoje Mas mostrando pra vocês Que se você acerta em cheio em um jogo Ele pode te dar muita grana mesmo Mesmo com investimento baixo Se o Matos no comecinho Tivesse ao invés de colocar 50 dólares Tivesse colocado, sei lá, 2 mil dólares Você tava milionário hoje, hein Matos? Tava mais sem dúvidas Tava milionário hoje Então, manos, esse aqui é o site do jogo É o warspace.io O link do site vai estar na descrição Caso você queira conhecer mais Lembrando-se que não é uma dica de investimento Só tô mostrando pra vocês o jogo Também estarão aí na descrição O link do Twitter deles Do Discord deles Pra vocês ficarem antenados em promoções E whitelists possíveis futuras Pra vocês sempre entrarem no começo Porque pegar o whitelist é uma grande oportunidade, né? O jogo vai começar daqui 3 dias e 14 horas A partir do momento que eu estou gravando este vídeo E nesse jogo, guys, serão 4 tokens É diferente, por exemplo, do Bomb Cripto Que é só o Bcoin Do Cepan Que é só o Cepan Aqui, dentro de um só jogo Vai ter o token Food Vai ter o token Stone Vai ter o token Gold E também o token Wood Então são 4 tokens Que vão girar essa economia Uma correçãozinha só, João É que em 3 dias A gente vai ter a venda dos packs Ah, tá Peraí, peraí, peraí Corrigindo aqui Não é 3 dias que vai começar o jogo Daqui 3 dias a galera vai começar A abrir os packs E não é instantaneamente Depois que abrir os packs Já pode começar a jogar? Não A gente vai ter a venda dos packs Já temos a demo do jogo rolando E vamos ter uma data Que vai ser o lançamento do jogo em si Vai ser esse mês ainda, segundo mês, gente A gente não tem essa data exata Provavelmente esse mês ainda Então, manos Vai ter NFTs exclusivas Basicamente Essa fazendinha aqui De plantação Vai farmar a comida A mina de pedra Vai farmar a pedra A mina de ouro Vai farmar o quê? O que vocês acham que vai farmar? Não sei O ouro, claro E a árvore A plantação de árvore Vai farmar a madeira E também tem o multi-level system Você vai upando a sua NFT De nível Uma plantinha nível 1 Farma tanto Você upar ela pro nível 2 Vai farmar X vezes mais Fível 3 Mais, mais, mais Só pela figurinha da NFT aqui, mano Olha a figurinha na carta, irmão Tem uma vaca Com o cara Isso aqui vai dar dinheiro pra caralho, irmão Quanto mais você for reinvestindo no jogo Com o seu próprio farm Você vai melhorando as suas cartas E se o token disparar Igual foi o farm sword Você vai farmar muito mais dinheiro Basicamente isso E aqui também, ó Smart blending Você consegue juntar cartas de um nível Por exemplo, três cartas nível 1 Você joga pra uma nível 2 E os tipos de raridade aqui, rapaziada Tipos de raridade Temos a raridade comum A raridade rara E a raridade épica Eu não preciso falar nada Qual que é melhor que qual, né? E temos aqui também o roadmap Começaremos aqui na fase 1 Que já foi O terceiro quarto de 2021 Que foi... Começou, tá ligado? Aquele negócio Ah, tenho uma ideia Aí tá aqui a fase 2 Que foi no quarto quarto de 2021 Foi criando NFT Fazendo website Fez o smart control Que é o contrato inteligente Esse contrato inteligente, guys Ele impossibilita Um deve sacar mais do que ele deve No primeiro quarto de 2022 Começou aqui com as mídias sociais Com o marketing Os packs vão ser liberados e vendidos O token vai ser listado E o launch Bum! Vai começar a farmar Fase 4 Vão ter novas construções Novos modos de minerar Ativement O que seria um ativement? Um complemento? Acho que é conquistas, cara É... Conquistas, legal Novos NFTs e PVP Fase 5 Que vai listar parceiros Vai lançar na BSC Caramba, vai ter esse jogo na Binance Que vai te encher, hein? Vai ter a bridge Do NFT por tokens Provavelmente é pra poder levar De uma rede pra outra, talvez Vai ter batalhas de guilda Vai ter o app mobile E é isso A guerra está começando Bom, falei, falei, falei E até agora não cheguei no ponto de Falou, que porra é Wox? Não sei se estou falando de Wox O que é Wox, irmão? Eu vou mostrar pra vocês Como que cria uma Wox do zero, tá? Criei um e-mail novo aqui Vou me registrar Nesse meu e-mail Que eu acabei de criar Vou colocar uma senhazinha aqui Please check your e-mail Tá, tá aqui Activid.com Account Activid Foi, 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 foi Tá falando aqui? Eu tenho mais de 18 anos? Você tem mais de 18 anos, Matos? Eu acho que sim Pô, a careca com menos de 18 é foda, né? Tenho 47 anos pra quem pergunta, galera Bora, eu tenho na real E aí, eu tenho mais de 18 anos, né? Guys, criei aqui meu Wox Esse daqui seria a minha carteira Quem quiser mandar presente Manos, uma coisa que você tem que fazer Que o Matos não tinha me contado antes Você precisa colocar um pouquinho Dessas paradas aqui, viu? Porque chega num momento CPU, Net, RAM Você coloca, pode ser bem pouquinho Só pra tancar o servidor, tá ligado? E pronto Guys, vocês, pra comprarem as coisas Vocês utilizam a rede Atomic Hub, tá? Que é linkada diretamente com a rede Wox, tá? Aí, por aqui que você compra É como se fosse um marketplace aqui Lá na Binance Você vai fazer a compra do Wax E vai fazer o saque Pro seu endereço aí Então, a maneira mais fácil É ir na Binance Comprar o Wax E sacar pra essa carteira aqui E sacar pro seu endereço na rede Wax Bem simples Não tem erro Não precisa de memo Porque lá não vai mostrar o memo É só botar o endereço E fazer o saque Que chega aí Compra qual token lá na Binance Chama Wax token W-A-X-P Wax Eu vou deixar também aí Caso eu não deixe Me cobrem nos comentários O link direto do token Na própria Binance Mais uma coisinha Deixar o link A gente tem um resouso ali embaixo Onde você comentou Precisa fazer o stake Um pouquinho de Wax Pra poder fazer as transformações na rede Cada vez que você faz a transformação na rede Você usa CPU, Net e RAM Pra determinar o tipo de serviço Que você faz aí dentro Então, às vezes, você vai fazer Você precisa iniciar com alguma coisa 5 em cada um 10 em cada um Você precisa iniciar Qual que é o recomendado pra geral Pra começar a startup Eu acho uns 20 Wax Você bota 10 de CPU 5 em RAM e 5 em Net Tá, então pra começar, guys 10 vem aqui no CPU Clica em stake Net 5 Aí conforme você for usando Vai apitar um alerta na sua tela Tipo, acabou sua RAM Acabou sua Net Se bem, coloca mais um pouquinho Agora, guys Eu vou mostrar pra vocês A white paper Maravilha Vamos entender aqui mais Introdução Esse documento será atualizado regularmente Onde a nossa história começa? Eu gosto de ver essas coisas A última guerra destruiu completamente A economia de todas as nações A paz foi feita E a corrida para desenvolvimento e reconstrução começou Mas o conflito não foi resolvido E uma repetição do passado é inevitável Só o tempo nos dirá Se haverá um novo vencedor Então aqui eles deixam você escolher Se você vai focar na pedra Na madeira No alimento No ouro Recomendação não existe Cada um tem o seu feeling Mas eu, por exemplo Acredito eu Que eu vou um pouquinho em cada, né, Mar? Só acho que seria a melhor opção, né Até começar a sentir o feeling Depois A gente A gente mesmo Tipo, vai sentindo Vai vendo Pô, esse negocinho aqui Tá dando um pouquinho mais Vou começar a pegar o farm do dia Melhorar ali Que tá dando bom Vai dar melhor aí Gameplay A gente já conseguiu perceber aqui Que pra você ter pedra Você precisa De madeira e ouro Que são outras duas moedas Que não tem nada a ver com a pedra Pra você ter madeira Você precisa De pedra E ouro Só que você tá fazendo madeira Não tem nada a ver com a madeira Pra você fazer a comida Você vai precisar dos três E pra você fazer o ouro, no caso Você vai precisar Da madeira Da pedra E do próprio ouro O ouro é o único que precisa Pra fazer o próprio material E não precisa de comida pra fazer Nada, Marcos Eu acredito Que ela vai ser Tipo, você vai ser energia Na hora que você vai clicar em minerar Você vai precisar da comida Então pra farmar tudo Vai precisar da comida Muito provavelmente O inventário do jogo contará Um número infinito De itens para a fabricação Se você quiser Você pode ter tipo Um milhão de NFTs Do nível mais caro Que foi E o login Pela Anchor Ou pela Wax A gente vai fazer pela Wax NFT exclusivo Você precisará De pelo menos um NFT Pra jogar Sistema multinível Que é aquele negócio Que a gente tava falando Que passa do nível 1 Pro nível 2 Do nível 2 Pro nível 3 Do nível 3 Pro nível 4 Do 4 pro 5 Do 5 pro 6 Combinação inteligente A combinação de 3 NFTs Dará a chance Do jogador obter A chance de obter NFTs mais raros Ah, mais raros No caso é tipo Pegar 5 comuns E ele vir raro épico A combinação de 5 NFTs Dará ao jogador 2 cartas Regulares Do próximo nível Então você tem a opção De pegar 3 E jogar Pra 1 Carta Nível 2 Podendo vir Raro épico Ou se você quiser Juntar 5 Pra ter 2 Do próximo nível Você também pode Porém não tem Essa de vir raro épico Não Vai vir como um Zona mesmo Tipos de raridade Aqui falando mais Sobre o aprimoramento De 3 cartas Do mesmo Nível Pra uma superior Se você upar 3 cartas Do mesmo nível Tem a chance De vir 89% Ela ser como um zona mesmo 10% Dela vir rara Ou 1% Dela vir épica Agora Se você juntar 3 raras Ela vai vir Ou rara ou épica Você tem 10% De vir a épica E 90% a rara Agora se você juntar 3 épicas Não tem por onde correr É épico que vem E bom É a melhor realidade Não existe a carta lendária Por enquanto Economia tokenizada O alimento é necessário Que seus trabalhadores Possam minerar recursos Cada edifício consome Uma quantidade fixa De alimentos A fazenda produz o alimento Então se você quiser Não ficar colocando dinheiro Convertendo o token Pra continuar farmando os outros Você tem uma fazendinha ali Ah porra Não tem que gastar nada Ah fazendinha ali Come todo mundo A pedra produz pedra A pedra Usada na construção De novos edifícios E você também pode Obter ele Em um pacote De recursos Deve vir em breve Também né Matos Ainda não existe Sempre que você Lê em algum jogo Pelo menos aqui Da Redbox Pacote de recursos Você ainda não viu no jogo Significa que ele tá vindo E ele Normalmente É o que Matos Fala pra mim White listezinha Ou seja Oportunidade Pensa comigo Se tem um pacote ali Mil unidades Que mil pessoas Podem comprar E tem 10 mil 20 mil 30 mil pessoas Que querem Qual que é a tendência Você vai vender Com certeza Acima do valor Que você pagou Entendeu Só que a gente Tá pensando em alguma Coisa bizarra Tipo imagina esse jogo Ter um milhão de players Um milhão de pessoas Querendo mil packs 2 mil packs 3 mil packs O Matos é um cara Que faz muito dinheiro Comprar uma coisa Em white list Ele participa até De white list Valendo pacote de pipoca Na rua Aí ele ganha O pacote de pipoca Ele não come Ele chega pra criancinha Do lado E aí Quer 10 reais Vamos lá Modelo econômico comum Isso aqui mano Eu acho que não preciso Ficar muito em detalhe Porque é mais pra galera Que só tiver dentro do jogo Se você tiver dentro do jogo Você vai estudar pra entrar Também tem aqui O modelo econômico Do Harry Do Apple Se você quiser Dar uma estudada Mais a fundo Bom guys Esse aqui é o jogo É só visual Ok É só visual Já dá pra clicar aqui Mas eu não tenho Nenhuma NFT Porque ainda não liberou Pra abrir os packs Muito fácil Esse jogo Tem aqui as configurações Que também ainda não tá E as infos Que ainda não tá abrindo nada Guys Pra você ter acesso A essa White list Que você vai ter direito A comprar Dois starter pack E um premium pack O premium pack Vai custar 209 dólares Aproximadamente Vai ser 500 walks Só que o walk Varia de preço Então atualmente Tá em 210 dólares Ele vai vir Um NFT épico Um NFT raro Outro NFT raro E outras duas caixas Full sort Que é 89% comum 10 raro E um épico Já essa daqui Eu vou pagar 62 dólares Mais ou menos 150 walks Eu vou poder comprar Duas dessas Eu tenho 89 comum 10 rara E um épico Essa daqui Vai ser aberta Pra geral Então tipo assim Comprou primeiro Levou Então tipo daqui 3 dias e 10 horas Você tem a chance De comprar por 149 walks Esse pack aqui Que vem dois São somente São somente para 2.400 compras Máximo de dois Por conta Se você der a sorte De comprar dois God E isso daqui É legal Você tirar Porque aí Quando você comprar Já vai automático Você já tenta Clicar no outro Pra comprar outro Entendeu? Tem um formulário Aqui Matos Join um white list Ué Aí ó guys Entendi Esse daqui É uma white list Grátis Tipo todo mundo Vai ter acesso Então você Somente precisa vir aqui Você vai vir nesse site Aqui Vai ter que preencher Esse formulário Enviei Então eu vou poder Comprar no máximo Duas aqui Nessa parte aqui É público Mas pra poder participar Você tem que fazer o cadastro Isso É público Mas você precisa Fazer o cadastro E mano Pra comprar Esse premium pack E esse starter pack Com 100% de certeza Todo mundo teve que pagar Primeiro lote 50W Segundo lote 100W Terceiro lote 150W E hoje Pra você comprar Mais barato É 3.500W Cheap Isso aqui não é uma dica De investimento E é uma especulação Minha do salão Acredito eu Que logo depois Da abertura E tal Depois de um tempinho Esse pack aqui Com certeza Vai custar mais Com certeza não Acredito eu Esse pack aqui Vai custar mais caro Do que o preço daqui Do passe Então mano Basicamente Esse é o jogo Que eu vim mostrar pra vocês Todos os links Guys Vão tá aí na descrição Maravilha E não se esqueçam De participar Desse sorteio De 200$ Em BUSD A chancezinha De faturar Essa grana toda Se você quiser ganhar O link Do sorteio Tá aí na descrição Fechou É só entrar no link Participar aqui Você entra no site Se inscreve no canal Segue as redes sociais Entra no Discord Deu like nesse vídeo Que você tá assistindo agora A cada amigo Que você convidar Você ganha um ticket a mais Se você convidar mil amigos Você vai ter mil chances a mais de ganhar Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão Um beijão Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tudo bem Tudo bem